Traz o boldo pra nós e joga no balão, e vamo queimar Resenha rolando, as ideias brotando, tamo planejando pra tudo andar Traz o whisky energético, pra mente abrir Certeza no papo, foco no assalto, depende de nós pro bagulho fluir Se não der pra ficar rico, nós faz outra tentativa O nosso plano é apenas mudar de vida Tira a onda de bacana, com as mais brabás do lado Torrando um duvidinho, que vida de milionário O sofrimento deixa, nós cada vez mais fortes Nós dá valor a vida quando tá de frente com a morte Olente a prova de balas, que é pra não correr perigo Sei que essa vida é foda, mas é bom ser envolvido O sofrimento deixa, nós cada vez mais fortes Nós dá valor a vida quando tá de frente com a morte Olente a prova de balas, que é pra não correr perigo Sei que essa vida é foda, mas é bom ser envolvido Sei que essa vida é foda, mas é bom ser envolvido Traz o boldo pra nós e joga no balão, e vamos queimar Resenha rolando, as ideias brotando, tamo planejando pra tudo andar Traz o whisky energético, pra mente abrir Certeza no papo, foco no assalto, depende de nós pro bagulho fluir Se não der pra ficar rico, nós faz outra tentativa O nosso plano é apenas mudar de vida Tira a onda de bacana, com as mais brabás do lado Torrando um duvidinho, que vida de milionário O sofrimento deixa, nós cada vez mais fortes Nós dá valor a vida quando tá de frente com a morte Olente a prova de balas, que é pra não correr perigo Sei que essa vida é foda, mas é bom ser envolvido O sofrimento deixa, nós cada vez mais fortes Nós dá valor a vida quando tá de frente com a morte Olente a prova de balas, que é pra não correr perigo Sei que essa vida é foda, mas é bom ser envolvido Esse é o carne parafuso